Equilíbrio foi a palavra-chave na prova técnica da semana passada. É, Beca, parece que os confeiteiros andaram faltando as aulas de geometria. Olha, Doni, simetria não foi o forte dessa entrega, com certeza. Muitos tiveram dificuldade em estruturar as placas de pralinê, na montagem do doce, não conseguiram equilibrar os triângulos e aí a gente não teve aquela entrega perfeita. Mas olha, só tem ingrediente gostoso nesse triângulo de churro, não tem como ficar ruim. Não tem como ficar ruim mesmo, tem caramelo, tem creme de confeiteiro, tem churro, tenho certeza que você vai adorar. Então vamos começar porque eu estou ansioso para o momento mais importante dessa receita, que é provar. Provar é a parte mais interessante, eu concordo com você. Bom, a gente vai começar a receita pelo recheio. Tá bom. Creme de confeiteiro. Hum, boa ideia! Pra fazer esse creme de confeiteiro, a Beca vai misturar as gemas, uma parte do açúcar e bater até ficar no ponto certo, bem clarinho. Depois, ela vai acrescentar o amido de milho e misturar novamente. Isso fica rapidinho, né? Pra continuar o preparo, a Beca vai colocar na panela o leite e o restante do açúcar. Ela deixará no fogo até aquecer e levantar fervura. E agora, Beca, qual é o próximo passo? Próximo processo é fazer a temperagem das gemas. A Beca vai colocar um pouquinho desse leite nas gemas, acrescentando aos poucos com uma concha. Quando as gemas estiverem bem molinhas, volta tudo pra panela. Tem que mexer bem pra não empelotar. Olha que lindo, já estamos com o nosso creme bem aveludado. Textura linda de creme de confeiteiro. Até aqui é o creme clássico. Isso. E como o nosso triângulo de choux tinha duas cores, eu vou dividir o nosso creme em duas porções, já que a gente vai saborizar com dois sabores diferentes, né? Em uma das porções, eu vou colocar a pasta saborizante de damasco. E na outra porção, pasta saborizante de romã. Muito bem, agora a gente já vai colocar no saco de confeitar, porque é daqui que a gente vai rechear as nossas choux. Lembrando que a gente tem amido nesse preparo, então eu não posso deixar ele aberto assim. O ideal é eu já fechar o saco de confeitar. Agora vamos começar a massa. Massa choux, a famosa clássica massa choux. Para fazer a massa choux, a beca vai colocar manteiga, uma pitada de sal, açúcar e um pouco de água. Derretendo a manteiga, basta acrescentar a farinha de trigo, sem peneirar. Agora, cozinhe em temperatura média, para eliminar os líquidos. E o ponto certo é quando a massa fica compacta, vira quase uma bolinha aqui dentro, e no fundo da panela a gente percebe que cria uma película, uma fina película. Bora para a batedeira. É só acrescentar os ovos e bater novamente. Olha como fica bonito. Entendi. Cai bonito. Bem aqui na lateral a gente vê uma leve transparência. E agora a gente vai distribuir essa massa nos sacos de confeitar, para depois pingar na forma, né? O formato da choux. Os nossos confeiteiros tinham que fazer choux perfeitas para preencher aquele triângulo e conseguir a montagem exata da nossa torre. E para isso tem uma dica, um truque. Eu tenho aqui um aro, então eu vou pegar um pouquinho de farinha de trigo, sujar a pontinha desse aro na farinha e vou carimbar aqui na nossa forma. E agora é só pingar, ou seja, é só despejar a nossa massa bem no centro da nossa marcação. Agora a gente já pode levar para assar. Meu forno está pré-aquecido a 200 graus, bem quente. Quero deixar ele bem quente. Mas agora que eu vou colocar as choux no forno, eu baixo essa temperatura para 180. Por quê? Quando eu abro a porta do forno, escapa um pouquinho de calor. A temperatura já cai. Se o nosso forno está a 200 graus, ao abrir a porta vai perder um pouquinho de calor e ele já chega a 180. O processo será repetido até termos as 45 choux assadas. E agora, Beca, o que faremos? Agora vamos fazer o pralinê de amendoim, que vai estruturar o nosso triângulo, que vai abraçar todas as choux. E para fazer esse pralinê, não dá para ter dó de sujar a cozinha, viu? Tá bom. Porque a gente vai ter que untar a bancada. Você, fazendo sujeira. Pois é, né? Ó, eu vou untar com o desmoldante, mas quem não tem desmoldante pode passar o olhinho comum, tá? Esse óleo de cozinha. Vamos untar também o rolo. E depois, eu vou polvilhar açúcar. Por que a gente vai untar a bancada? Porque depois que o pralinê estiver pronto, eu vou despejar esse pralinê aqui. Então, para ele não grudar na bancada, a gente precisa untar. E para ele não grudar no rolo também. Então, por isso a gente está untando o rolo de massa. Ó, passo um pouquinho de açúcar. E agora a gente vai começar o preparo do pralinê, que nada mais é que um caramelo com um tipo de castanhas. E aqui a gente está utilizando amendoim. Para fazer o pralinê, a beca carameliza o açúcar, acrescenta o amendoim triturado, mexe e tira rapidinho. Antes de endurecer, ela abre o caramelo e usa um aro para cortar as placas. Hum, esse cheirinho! Tô achando que são a chuva. Olha que bonitinhas que estão essas bolinhas, hein, beca? Todas iguais, bem assadinhas. Dá para ver pela coloração, que ela está bem douradinha. E uma característica da chuva é ser crocante por fora e macia por dentro. Tá. E quando ela cresce bonita, ela fica oca. E nesse espaço é que a gente vai preencher com o nosso recheio, né? Então, no total, a gente vai rechear 27 chus com o creme de romã e 18 chus com o creme de damasso. Totalizando 45, que é a quantidade da receita. Primeira remessa foi, agora vamos rechear as outras chus. E essa receita pode ficar ainda melhor com o chocolate. O chocolate está aqui. Chocolate branco. A gente vai começar a cobrir as nossas chus. Então, é uma primeira cobertura com o chocolate branco mesmo. Isso é para fazer um fundo, para quando essa chuva receber a cobertura colorida, ela ficar perfeita. É uma primeira de mão. É mais ou menos isso. Ó, então a gente vai só cobrir um pouquinho. Cobre a pontinha da chuva com o chocolate branco. Terminando esse processo, vem a cobertura. Do que a gente vai precisar, Beca? Cinco saquinhos de confeitar, cada um com chocolate branco derretido e com um corante diferente. Então, no total, nós temos cinco cores. E qual é o truque, qual é a dica para ela ficar bem perfeita, bem lisinha? A gente vai utilizar esses moldes de meia esfera. Que são bem fáceis de encontrar. Sim, muito fácil de encontrar e fácil de usar. Vou colocar um pouquinho de chocolate aqui no fundo. Vou pegar a nossa chuva e vou mergulhar nesse chocolate. Você está preenchendo menos da metade da esfera. Menos da metade, porque a gente só quer chocolate para envolver a chuva. A gente não quer criar uma casca de chocolate muito espessa, né? Atenção, uma pergunta. O que você acha que pode fazer com palito de dente, avelã, isopor, açúcar e palito de churrasco? É um dos preparos mais bonitos da confeitaria. Lindo, simples de fazer e fica encantador. Valoriza a apresentação. Aqui vai valorizar a apresentação dos nossos triângulos, mas pode valorizar qualquer tipo de sobremesa, bolo. Fica uma delícia e bonito. Olha só, a gente vai, primeiramente, utilizar um disco de isopor com quatro palitos de churrasco. Pode ver que eu espetei aqui, ó, os palitinhos nessa base de isopor e eu vou virar formando um banquinho, que já vai fazer sentido todo esse processo. Agora a gente vai fazer o caramelo. Caramelo vai água? Não, Doni. A Beca vai preparar mais um caramelo seco, apenas com açúcar. Para fazer a decoração com as avelãs, deixe o caramelo resfriar um pouquinho. Assim que começar a puxar aqueles fios, está no ponto certo para decorar. Beca, por que ele precisa ficar assim, puxa-puxa? Porque a ideia é a gente puxar um fio de caramelo nessa avelã. Vou colocar a avelã aqui nesse caramelo. O importante é a gente não mergulhar ela inteirinha, porque se eu envolver o palitinho também com o caramelo, vai ficar difícil de tirar depois que esfriar. E agora eu vou puxar essa avelã no caramelo, por isso que ele precisa estar puxa-puxa. E, ó, o caramelo vai descendo e formando uma gota. Colocar para esfriar no nosso banquinho. Ah, então o banco virou um teto. Tudo ia fazer sentido? Agora entendi. Mas ficou bonita essa chuva de caramelo, hein, Beca? Bem dourada. É bonito esse efeito de gota, né? E o que deve estar gostoso isso? Avelã e caramelo. Não tem como dar errado. Não tem. Bom, nossas avelãs já estão prontas, agora a gente pode partir para a montagem. A Beca vai colar as placas de pralinê com caramelo. Depois, vai preencher os triângulos com as massas choux, formando esse lindo efeito degradê. Como elas foram coladas com chocolate, é só esperar ele secar e cristalizar. Já montamos as choux, agora chegou a hora de colocarmos o caramelo, essa avelã caramelada, que vai dar o efeito central do nosso triângulo. E para colar as avelãs, a gente vai utilizar o caramelo como cola. Próximo doce que eu fizer vai ter a avelã com gota de caramelo, isso é certeza. Prontinho. Agora a gente vai fazer o mesmo processo nos outros triângulos. Tá demais. Olha, eu diria que é impressionante, é surpreendente, é bonito. Se toda princesa tem um castelo e a Beca hoje está de princesa com a sua coroa, vamos terminar de montar esse castelo. E agora a gente só vai colocar o topo da nossa torre. Entendeu? Porque é importante o caramelo central. Está bem comprido da avelã. Equilibrado está. Vou soltar, hein? Pronto. Sensacional. Que obra de arte, Beca. Lindo, lindo, lindo. As pirâmides de Gizé, Beca, lá no Egito, são impressionantes. Mas a pirâmide de Beca Milano, essa eu nunca tinha visto tão bonita. Vai entrar para a história. Eu garanto que ela é gostosa, viu? Isso eu quero descobrir. Vamos provar? Vamos lá? Agora. Agora a gente vai começar pelas choux e também é bem divertida a degustação, viu? É só destacar as choux. Mostra para mim como faz. Como você colocou a cola de chocolate na quantidade certa, sai sem dificuldade. Isso, a gente pode tirar. Essa aí é de romã. Qual que você vai provar primeiro, Doni? Eu estou numa dúvida. Eu vou começar pela romã. Tá bom, vamos nessa. Partiu o damasco? Damasco agora. E agora, vamos pegar o pralinê com as avelãs. Só esse restinho aqui? Um pedação, hein? Generoso, hein, Doni? Um pedaço padrão Beca. Pode destacar. É bom demais. Beca, que delícia. Além de bonita, é uma receita... Agora sim eu posso atestar, confirmar, saborosa demais. Hum!